Não desiste Quem fica muito ausente e deixa de fazer falta Quem apanha um dia pra ele e cria vergonha na cara Quem fica muito ausente e deixa de fazer falta Quem apanha um dia pra ele e cria vergonha na cara A lei do retorno tarda, mas não falha A lei do retorno tarda, mas não falha A lei do retorno tarda, mas não falha Mano, volto pra você aqui na boa Na 105,9 FM, programa Simão e Amigos, boa tarde Boa tarde, você que tá aí na sintonia, aquele abraço Chegando agora, boa tarde Vem aqui pra boa, vem pra melhor 105,9 FM, Decrato Pra você que tá na sintonia, 3521-3254 É o nosso telefone Chega pra cá, chega pra boa, chega pra melhor 105 FM, Simão e Amigos, boa tarde Vem pra cá, vem pra melhor, vem pra boa Só você participar, né É pedir sua música, aquele abraço aí também Nome de Gráfica Gino Gráfica Gino, vem aí com certeza Com a promoção em casa Gráfica Gino, a melhor gráfica do Cariríssimo Amigos, você que tá na sintonia aí Compartilha aí a live, né galera Compartilha, compartilha com certeza Aí você vai compartilhar com seus amigos, né E avisa aí que nós estamos por aqui A gente vai começando devagarinho, né Temos que com certeza se cuidar Todo mundo tem que se cuidar Mas vamos aí tentando levar a vida De acordo com a situação A situação não é fácil não, né Pra você que tá na sintonia, boa tarde 3521-3254 Liga, participa de qualquer lugar do Brasil e do mundo O telefone tá liberado aí pra você Você está com certeza na 105 FM Você está na melhor, você está na boa Você está com Simão e Amigos Manda seu oi aí também pro Facebook A galera já chegou agora no Facebook Aquele abraço Manda teu oi, manda teu boa tarde Aqui Simão e Amigos, boa tarde Fala galera do grupo Sexta-feira meio dia eu saí pra almoçar Olha como é que dança cerveja, meu irmão Ei, tá cedo ou já pode Sexta-feira meio dia eu atizando os parceiros Mandando foto no grupo Tá cervejando o jeito O paredão tá preparado Engraçado no revoque Só procurando dúvida Tá cedo ou já pode Virar um lido Até ficar tempo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligadinho Rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Tirar um lido Até ficar tempo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligadinho Rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Sucesso, robo, robo e robo Já pode ou tá cedo 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 Sexta-feira meio dia eu atizando os parceiros Mandando foto no grupo Tá cervejando o jeito O paredão tá preparado Engraçado no revoque Só procurando dúvida Tá cedo ou já pode Virar um lido Até ficar tempo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligadinho Rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Virar um lido Até ficar tempo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligadinho Rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo 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 Cê não me mata 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 Tá aí, deu bom, já pode eu tá cedo, programa Cime Amigos pra você, boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde mundo, boa tarde você que tá aí, boa tarde você que vem chegando aí no Face agora, você curtiu aí Homemata, né, aí na programação, 105,9 FM, programa Cime Amigos, boa tarde, 3521-3254, liga, participa de qualquer lugar do Brasil e do mundo Alô Lucinha, abraço aí pra minha sogra Lucinha, também para o Luiz, para a Raicinha, boa tarde Cime Amigos, aquele abraço Vem ver o que eu nem devia estar aqui, segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você, desconta a sua parte em duas horas de prazer Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você, desconta a sua parte em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você, desconta a sua parte em duas horas de prazer Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você, desconta a sua parte em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Tá aí 105 FM Programa Simão e amigos, boa tarde Boa tarde, Brasil 3521-3254 É o nosso telefone pra você que tá na sintonia Boa tarde, ligue e participe de qualquer lugar do Brasil e do mundo Estamos aguardando aí a sua participação Nessa tarde gostosa São exatamente 14 horas e 22 2 horas e 22 aqui Na melhor Na 105,9 FM de Crato E também na Rádio Simão na Web Hora certa pra você Tá certo? Então a gente está aguardando aí a sua participação Você pode ligar De qualquer lugar do Brasil e do mundo Estamos aguardando aí a sua participação Você liga, participa De qualquer lugar do Brasil e do mundo E a gente vai tocar aí a sua música Atender seu pedido, né? Atender o seu pedido De qualquer lugar do Brasil e do mundo 3521-3254 Liga, participa Vamos tocar aqui em Banda Bregadeira, né? Banda Bregadeira Vamos procurar aqui A galera pediu Vamos aqui é tocar Bregadeira pra você Tá certo? 105,9 FM Liga Participa de qualquer lugar do Brasil e do mundo 3521-3254 Boa tarde Vem pra melhor Vem pra boa Vem pra 105 Vem também aqui para o nosso Facebook Você que está aí nos ouvindo Qualquer coisa é só ligar 105,9 FM Chega, corre, cuida Bregadeira pra você Boa tarde Vem pra boa Vem pra boa Você que ela cresce Vai descendo na peste Ela desce Vem pra boa 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 O que é que é que é? Tá aí, bregadeira pra você aqui na Melhor Manda um abraço aí pra Cícera Estela, ô Cicinha, aquele abraço Boa tarde Cicinha, boa tarde aí Você que tá na sintonia, boa tarde Olha galera, pra você que tá na sintonia Boa tarde, liga, participe Estamos aguardando aí a sua participação E você que tá no Facebook aí, manda o seu Alô Cicinha aí, Serra de Santana, Assaré Boa tarde, viu Cicinha, um abraço aí pra você Boa tarde aí, obrigado aí Por a sintonia aí, ouvindo a gente Na cidade de Assaré Brasil, Ceará, Alô Assaré Conta Assaré, como foi aí Conta aí galera de Assaré Cicinha, aquele abraço pra você Aquele abraço aí pra toda a galera Aí de Assaré Pra você, aquele abraço Cicinha Aquele abraço aí pra todo mundo aí de Assaré E qualquer coisa é só chamar aqui no WhatsApp 3521-3254 Pra você aí no Zap É o nosso Zap aí Pra você participar, pra você ligar Tá certo? 3521-3254 O telefone do sucesso Simão e amigos, boa tarde, boa tarde, Brasil Boa tarde, mundo Boa tarde aí Todos vocês que tá aí Sintonizadinho aí Na 105,9 FM do Prato Boa tarde, Simão e amigos Boa tarde, bad Boa tarde, screenshot Vem lá, vem lá 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 Vem lá Vem lá Abraço, boa tarde Vem lá 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 Só fez na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar, me roubar, me roubar E no meu final, eu sonhei a tal que ela tava Cada vez eu puxou, eu tava morrendo de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava No chino igual tava batendo, tava dando porrada Eu me plorei pra voltar Ela me matou na ruinha, disse que eu tava santeiro Tava santeiro, porra nenhuma, me plorei pra voltar Não me mandei embora, só fez na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar, me roubar E no meu final, eu sonhei a tal que ela me roubar Templorei pra voltar Boa tarde galera, chegou chegando a galera aí É do Facebook, boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde mundo Boa tarde toda a galera, 3521-3254 Olha, em 2019 eu disse aqui pra todo mundo que Barões Seria aí, com certeza, a banda que ia estourar Eu falei em 2000, no final de 2018, para 2019 E deu certo, não é que eu adivinhei, eu acertei Esse ano eu ainda não lancei uma banda ainda, viu Vamos ver se nós achamos daqui até o mês de julho, junho Nós vamos ver se nós achamos uma banda que nós achamos que vai estourar Agora quando eu digo é estourar, é estourar, né Programa que estoura, sua banda Aí quem nós disse que estourar Senhor amigo, boa tarde Aí Cicinha Boa tarde Boa tarde Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar me amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar me amar Somente eu e você Abra o som do paredão e bota a palapa Chama Chama Abra o som do paredão e bota a palapa Batei a chave do teu coração pra ela Hoje ela vem me ver Vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar me amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar me amar Somente eu e você Tá aí Sinto esse café Pra cá no seu amigo Cicinha Cuida, cuida, cuida Que é nóis Mas olha, eu tava aqui com a cabeça baixa E mexendo no telefone Eu tava compartilhando aqui Compartilhando aqui pra mais de um milhão de pessoas Agora A nossa programação aí Pra com certeza né A galera ver e ouvir E você que tá aí na sintonia Aquele abraço Liga, participa 3521-3254 Vem pra cá Eita Aí olha Ai Tonha Se meus amigos Boa tarde Cuida Vem pra melhor Vem pra boa Boa tarde Aquele abraço Eu boto a baiana Eu boto a baiana Mas levo você Não me manda embora Não sou sua amante Sou tua mulher E venho te buscar Você vai comigo Com o brilho do mal Ou pego essas quinhas E quebro no pau Eu boto a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Ou me safado Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Ou me safado Pra mim Mas se o branco A menina se o branco Elisabel Não me manda embora Não sou sua amante Sou tua mulher E venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quegras E quebro no pau Eu boto a baiana Mas levo você Não me manda embora Não sou sua amante Sou sua mulher E venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quegras E quebro no pau Eu boto a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Ou me safado Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Ou me safado Por isso eu quero Vocês podem pedir Sua música por aqui Tá certo A gente tá aguardando Aqui o seu pedido Aqui As suas músicas Aí você pode pedir Alô Rizelda Bizerra também Tá com nós Um abraço aí pra você Rizelda Boa tarde Muito obrigado Minha amiga Rizelda Boa tarde Boa tarde Cicinha Boa tarde Cláudia Furtado Boa tarde Boa tarde Vocês podem estar Mandando aí O seu oi O seu boa tarde Aqui Tá certo Se vocês pedirem Nós toca aqui Pra vocês Olha Estamos também Ao vivo Por a Rádio Por a 105 FM Viu Estamos aqui Ao vivo Por o canal 105 FM De Crato E também Estamos ao vivo Por a Rádio Simão Na web E também Aqui por o Facebook Tá certo 3521 3254 É o nosso telefone Pra você participar Que também É o WhatsApp Pra você Que tá na Cidonia Boa tarde 3521 3254 Liga Participa De qualquer lugar Do Brasil E do mundo 3521 3254 É o telefone Do sucesso Ligue Participe Que a gente Vai atender você Aqui com certeza De todo lugar Vamos ver aqui Quem tá na linha Vamos logo aqui Diretamente ao vivo Alô do telefone Boa tarde Boa tarde Tudo bem Quem fala Oh meu amigo O João Simão Tá falando de onde Sertãozinho Sertãozinho Você tá morando No Sertãozinho É João Simão É sim Ah mudou pro Sertãozinho Ô bairro bom Diferente no Crato Né É Joãozinho Qual é a diferença Qual é As medidas Que você tá tomando Aí pra evitar O Covid-19 Dentro de casa Dentro de casa Direto É Tá usando máscara Sim Usando álcool gel É Tá evitando Abraçar e beijar Na hora Hein Faz quanto tempo Que não beija já E nem abraça Um bocado em pé Ou já vinha sem beijar Não Hã Aí agora Tá dando tempo Né É Ô coisa boa Mano Tempo por causa da saúde Né É isso João E qual é a música Que você vai querer Meu querido Roberto Carlos Esse cara sou eu Esse cara sou eu Com Roberto Carlos Você vai oferecer pra quem Pra Zé Pra Natália Natália Pieta E Eloá Natália Pieta E Eloá Né Pois aumenta o rádio Que a gente vai tocar Aí pra você Roberto Carlos Esse cara sou eu A tarde Agora vai ficar feliz Vamos se cuidar Vamos tomar cuidado Usar álcool gel Usar máscara Né Eu tô com a minha máscara Aqui né Que dá tudo certo Né João Simão É isso Pois um abraço pra você Uma boa tarde Viu Tchau 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 Tá aí 105FM Programa assim meu amigo Pra você Daqui a pouco a gente Toca Roberto Carlos É pra João Simão Antes eu tava pedindo Aqui Fernando Pisadinha Fernando Pisadinha Né Com certeza Que Fez a sua live Né Fez a sua live Também Daqui a pouco a gente Vai falar um pouco Das lives aí Dos artistas Quem quiser ver A quantidade De visualização Nas lives É só ir lá no canal Simão na web E escolher lá a playlist Live dos artistas Né 2020 Que você vai vir lá Você vai ver Você vai se surpreender Tem banda que você Vai se surpreender Uns por a quantidade Que foi Gente até lascar Que viu E outros que também É a quantidade Que quase ninguém viu Você vai assim Se surpreender Né Simão Amigos Boa tarde Bora o moral Fernando Pisadinha Simão Amigos Boa tarde Aquele abraço Simão Amigos Boa tarde Boa tarde Pode ficar tranquilo Porque eu sou meu vaquino Não preciso de muito Para viver bem Você é o dodo Eu sei você é rico Você é fazendeiro Mas sua filha gostou Aqui do um vaquino Vive que é por amor Então pelo que eu tenho Eu sou o dodo Eu sou o dodo Eu sou o dodo Na minha pegada Ela gostou Sou de família Eu sou o vaqueiro Mas eu tenho amor Você é o dodo Eu quero a sua filha Não vai ser o dinheiro Pode ficar tranquilo Porque eu sou o vaquino Não preciso de muito Para viver bem Você é o dodo Eu sei você é rico Você é fazendeiro Essa filha gostou Aqui do praque Vive que amor Eu sou o dodo 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 Fernando Pizzatinha Dói seus Para nascer o reino Não tô com meu Um pouco de atenção Não preciso falar com você Sua filha ganhou meu coração E eu não tenho mais o que fazer A gente está ficando escondidas Eu sei que eu sou o cara Que queria pra sua filha Mas na minha pegada Ela gostou Sou de família Eu sou o vaqueiro Mas eu tenho amor Você é o dodo Eu quero a sua filha Não vai ser o dinheiro Pode ficar tranquilo Porque eu sou o vaqueiro Não preciso de muito Para viver bem Você é o dodo Eu sei você é rico Você é a fazendeiro Mas sua filha gostou Aqui do vaqueiro Eu sou o dodo Eu quero a sua filha Não vai ser o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Não vai ser o vaqueiro Pode ficar tranquilo Porque eu sou o vaqueiro Não precisa de muito Para viver bem Eu sou o dodo Eu sei você é rico Eu faço o verão Nós ouviramos Eu não tenho mais o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Tá aí, Fernando Pissadinho Mandar um abraço aí pra Galera de Missão Velha Com nós, né? Boa tarde aí Galera de Missão Velha, né? Boa tarde, Missão Velha, Ceará Boa tarde, viu galera? Missão Velha, qualquer coisa É só pedir a música aí Tocamos aí Fernando Pissadinho Pra nossa amiga Cicinha de Açaré, né? Cicinha, abraço aí pra vocês Boa tarde aí pra você, pra Cício E toda a galera aí de Serra De Santana em Açaré Só vocês aí de Açaré Corre, cuida, conta Pra você, né? Vem pra cá, vem pra melhor Boa tarde, Santica FM E pra cá, meus amigos João Simão pediu aqui Roberto Carlos Esse cara sou eu Ele pediu aqui pelo telefone Trinta e cinco Vinte e um Três, dois, cinco, quatro Você pode ligar Participar De qualquer lugar do Brasil e do mundo Liga, participa De qualquer lugar Três, cinco, dois, um Alô galera de Missão Velha Abraça e espalha aí galera Missão Velha Conta, vai Manda aí Com certeza aí Manda Compartilha aí pra todo mundo Fala pra ligar Pra participar Trinta e cinco Vinte e um Se quiser pedir música Que vocês pedem, tá certo? Liga, participa Três, cinco, dois, um Três, dois, cinco, quatro Boa tarde, Simão e Amigos Liga De qualquer lugar do Brasil e do mundo Boa tarde, Simão e Amigos Cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você O meu braço Esbarra em quem for Que interrompa seus passos Está do seu lado Pro que tere e vier O herói esperado Por toda mulher Por você Ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você Que o meu trabalho Já acabou De qualquer momento De qualquer momento Eu já sei A nossa mãe E o ela parece Que o seu membro O meu飲料 O meu telefone O meu mais Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz E sentiu sua paz me reclama Eu que te amo Esse cara sou eu 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 Tá aí pra você Pra ser Daniel Roberto Carlos Esse cara sou eu Aqui na Melhor, na Boa 3521-3254 Conta pra nós Você tá na Melhor, você tá na Boa Vem pra cá, vem pra Melhor 3521-3254 Atendendo a pedido Aí foi João Simão Tá certo João Simão Pra você que tá na sintonia Aquele abraço Meu amigo João Simão Aquele abraço Boa tarde, né Liga, participa De qualquer lugar do Brasil E do mundo Tá certo Fátima Gomes Cruz Um abraço aí pra você Boa tarde Boa tarde Fátima Gomes Lembra pra você aí Da Gráfica Gino Gráfica Gino Onde você vai encontrar Os melhores produtos Gráfica Gino Trabalhando em casa Gráfica Gino Pra você Vai, pensou em Gráfica É Gráfica Gino Pra você que tá na sintonia Boa tarde 3521-3254 Mais ou menos assim Alô galera Boa tarde Amigos 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 Boa tarde Música Bonita Liga Vem pra melhor Vem pra boa Vem pra boa Vem pra boa Amigos Amigos Vem pra boa Vem pra boa Vem pra boa Amigos Amigos Boa tarde Amigos Vamos aqui até o telefone Alô do telefone Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tudo bem meu amigo Oswaldo Né Oswaldo Rapaz Você sumiu Rapaz Como foi Tava por onde? Tava por Europa Tava por onde? Tava por onde? Viajando? Sim, você estava viajando ou estava por aqui mesmo? Não estava por aqui mesmo, que é, mas eu não sei o que eu disse, 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 não sei o que eu disse. Ah, certo. Você está morando em que bairro ainda? Eu também, mas vai seminário. Ah, está no seminário, né? Maravilha, um abraço aí para o seminário. Rapaz, você que de vez em quando liga, de vez em quando não liga, desaparece. Cadê o meu amigo Oswaldo? O que foi? Namorada nova, arrumou namorada rica, como foi? Não, não sei tanto, não sei tanto, não. Está com a mesma, né? De sempre, não é? Mas viu, entendeu? Hã? Irmão. Oi? Eu não faço uma pedida, mas eu não faço uma pedida mais do mesmo. Ah, dá certo. E qual é a música que você vai querer, Oswaldo? Pergunta bem, eu queria um pouquinho do municipal, eu toco aí. Toco? Na hora? Não, não dá música, ele vai ficar na saudade. Vai ficar na saudade. E vai oferecer para quem? Eu estou com o ministro do programa aí, tá bom? Maravilha, e me diga uma coisa, qual é as medidas que você está tomando aí para se prevenir contra o Covid-19? Pergunta bem, rapaz, é que era na casa que você quer dizer que o Felipe está saindo de casa, entregar isso aí, entregar isso aí, usar máscara, né? É, estou fazendo as minhas máscaras, né? Usar, lavar as mãos bem, né? Tem que cuidar de Oswaldo, porque eu é muito Oswaldo, tem que cuidar de Oswaldo, né? Tem que cuidar de Oswaldo. E agora, você falou a coisa certa, de Oswaldo e das meninas, né? Sim. E as meninas, como é que está nesse ano de dois mil, porque você escuta o meu programa desde dois mil e quando eu estava na Instinto da Rádio Araribe, desde dois mil e dez, por aí aí, né? Por aí. Desde dois mil e oito, sete, dois mil e sete, né? Seram vinte, né? Eu digo, ah, da agora para cá, desse ano de dois mil e vinte, é, de dois mil, de dois mil e dezoito para cá. E vocês sabem agora que a coisa cada vez o tempo vai passando, melhorou mais para a menina ou como é que está? Ou está mais difícil? Não, eu não estimei tanto. Eu não estou melhorando, eu preciso passar em cobreia, eu fiz igual a minha tese. De vez em quando, de vez em quando, caiu no laço. Esse foi, esse foi, esse foi o elemento, né? Ei, qual é a música Meu amigo Oswaldo Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade De Bendito e Paula Pois um abraço Um abraço pra você, uma boa tarde Tudo de bom Muito obrigado por a ligação Por a participação, tá certo? Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Tá aí, 105FM, programa Cine Amigos Pra você que tá na sintonia Aquele abraço, boa tarde 3521-3254 Liga e participa De qualquer lugar do Brasil e do mundo 3521-3254 Alô do telefone, boa tarde Boa tarde Oi, boa tarde, tudo bem, minha amiga Tica? Como é que vai a Vossa Excelência? Ah, eu tô bem, graças a Deus Graças a Deus, né? É, quais são as medidas aí que você tá tomando aí Pra se prevenir aí Do Covid-19 Minha amiga Tica Ah, tô falando tudo certo Tudo certinho, né? Certinho Maravilha Um banheiro bem limpo, tudo bem higienizado pra, eh, não ter, eh, perigo nem risco de pegar esse negócio, que esse negócio tá, tá complicado, não tá? Ah, mas nós vamos, nós vamos vencer ele, com fé em Deus Nós vamos vencer ele, não vamos Tica, com fé em Deus Todo mundo junto É, eu até não tenho vindo trabalhar muito esses dias, porque eu tenho uma pessoa de idade em casa, né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? É, tem que ter cuidado E também tem chovido direto, rapaz Eu nunca vi um ano tão chuvoso igual esse ano, viu, Tica? É, não, mas é bom que chova que é pra lavar, né? As ruas, né? É, sim Ô, 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 Tica E assim, uma avaliação sua na sua experiência de vida O que é que você... Qual é a avaliação que você tem a respeito desse... Desse... Desse acontecimento Do que tá acontecendo agora no momento? O que é que você tem assim a dizer? Você tá assustada? Qual é o seu pensamento sobre isso? Tô assustada, não Tá, não? Eu perdi E vai dar tudo certo, né? Que vai a casa logo, isso aí E o importante é todo mundo ter cuidado, né? Com certeza Tica, e qual é a música? Eu quero a música de... Eduardo Costa Ainda tô aí Ainda? Ainda tô aí Certo, daqui a pouco a gente toca Eduardo Costa pra você, tá bom? Tá bom, tá, sim Um abraço Tica Valeu, um abraço Tchau, tchau Nossa amiga Tica do seminário com nós Vai o seminário, tá com nós Aí a Tica, o Osvaldo e toda a galera Boa tarde Simão, amigos Boa tarde Aquele abraço Chega pra cá, chega pra boa Boa tarde Você voltou o barato do meu amor Você mentiu, iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou embora Agora eu entrego os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher E é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora Ah, Deus, amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Você cortou o barato do meu amor Tá aí Benito de Paula A participação aí do Osvaldo Do bairro Seminário Crato Também quem tá com nós É Cicinha Lá na Sete Santana Né, galera também aí De Galera também aí De Missão Velha com nós Né Um abraço aí pra vocês Né Estefane Marques Um abraço aí pra vocês Tá certo Boa tarde aí Estefane Boa tarde aí pra você Ela manda aí um alô Para minha família Aqui em Deixa eu ver aqui Em Teó Em Teotônio Minas Gerais Eu acho que é É Teoflotone, né? Eu acho que é É em Teoflotone Minas Gerais Minas Gerais Abraço aí pra você E toca pra mim aí Música É Eu Bebo, né? Eu não sei se é de 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 É Léo Magalhães É Um abraço aí pra vocês De Teoflotone Minas Gerais Abraço aí pra vocês Boa tarde Boa tarde Teoflotone Minas Gerais Brasil Alô do telefone Boa tarde Oi Boa tarde É Rapaz Ô Mande-se cuidar Pra não deixar você Viúva e nova Hein? Ah Pois Diga pra Qual é o nome dele Bernadette? É Pedro Olha Seu Pedro, né? É Olha Pelo amor de Deus Use máscara Evite muito disso Se tiver disso Se for por obrigação Vá Agora tem que usar máscara Tem que usar álcool Já compra um tubo de álcool pra ele Ele vai tomar uma? Ele vai tomar uma? Ah Viu Aí é que é gostar de cana Viu Ele leva uma cana? Que conversa é essa? Ah Ah Tá certo É Minha amiga E você vai mandar um abraço Uma boa tarde pra quem? Eu vou mandar um abraço Na bolinha Na batateira Meu 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 Daqui a pouco A gente vai tocar Rapaz E a audiência Olha E faz disso Que eu não vi Porque você sabe Que a gente tava com esse problema aí Aliás Tava não Ainda continua Né E eu Tenho uma pessoa de idade em casa Tem que se cuidar Mas o programa tá estourado Viu Verde Só acaba chegar O povo vem Né E na internet O povo tá tão bonitinho na internet Hein É E eu até que não tô muito feio não Viu Até que dá pra O que é que ele tá dizendo? Conta Conta Seu filho É É Quem é você Igualzinho a você Volta agora A gente vai ver se dá tempo De tocar todas Viu É A gente tá achando o velho É Eita Mate o velho Pegue o velho Hein É Das antigos Eita Gota Hein Sei não Esse povo só em casa Hein Só Deus Certo Certo Coitado Porque aí também se comer demais Aí esse cara morrer de diabetes Ou de pressão alta Voltava do oi Hein De todo jeito Tá correndo pra cima da morte Hein Pois valeu minha querida Um abraço pra você Valeu Tchau Tchau Tá aí Valeu Boa tarde Tá aí 105 FM Programa Saldanha Boa tarde É dia de show Que encontro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, ah, ah Aí eu pego Me perdoa Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu quero Me perdoa Me perdoa Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu lembro Lembro, 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 lembro Não me atende Eu só vivo, vivo, vivo Aí eu lembro, lembro, lembro Não me atende Eu só vivo, vivo, vivo Acertamos de novo, papai Essa é a festa da beleza Viu? Viu? Pro sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show Vindo É, Israel Já tá com a luz contra o Israel E eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, 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 ah Vai! Aí eu pego Me perdoa Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quero tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego Me perdoa Me perdoa Lembro de nada E do quê? Nem do meu nome Esqueço tudo Faz tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, ligo, ligo, ligo Nina, eu estou sentindo assim que você está meio triste, né, Nina? É, mas é assim, de qualquer maneira, Nina, eu digo para você, o que tiver de ser, será, se a gente tem que tomar as medidas certas, e assim, a verdade é essa, o arrebatamento chegou, não quero aqui assustar ninguém, nem fazer, como é que diz, pregação não, porque eu nem sou pastor, nem sou padre, nem sou obreiro, enfim, eu tenho muita fé em Deus, mas aí, é assim, o que acontece é o seguinte, é o momento de todo mundo se prevenir, mas quem tiver de ir, não tem para onde, né, chegou o momento da igualdade, das pessoas perceberem que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é ninguém, né, ao mesmo tempo, todo mundo é igual, então, prova isso, porque as pessoas, elas sabem disso, sabiam disso, mas não queriam muito aceitar, e agora tem que aceitar, para o bem ou para o mal, não diz que quando não aceita por amor, tem que aceitar por a dor? Então, essa é a prática, então, o que acontece é o seguinte, eu também já fiquei aí, meio abatido, fiquei pensativo demais, mas eu vi que eu ia enlouquecer, viu, Nina? Eu digo, eu vou enlouquecer, não é possível, hein? Porque você para para pensar em tudo, e eu que passei por uma situação difícil, né, acho que você ficou sabendo da situação que eu passei logo no início, logo quando chegou o negócio, hein? Mas é assim, é se pegar com Deus, fazer a coisa certa, acreditar, agora não pode é desacreditar do negócio. É, mas é como eu estou dizendo para você, seja o que Deus quiser, é, eu acho que cada um, só oferece o que tem, né, Nina? Ninguém oferece mais do que o que tem e o que é, né? Então, assim, nada melhor do que o tempo para resolver, o tempo vai resolver tudo, o tempo vai resolver, é, situação, é, situação aí dessa pandemia, desse vírus, você pode ter certeza disso que o tempo vai resolver, você e todo mundo que está nos ouvindo, é, vai resolver, é, vai resolver tudo isso, e também, é, o tempo vai resolver, é, a quem vai ficar e quem não vai, né? Só o tempo julga. Nina, e eu estava com medo também, porque diz que vinha uma pedra aí, tamanho do diacho, né, né? Diz que vinha uma pedra aí, tamanho da gota serena, para bater em nós na terra, mas já passou, foi de manhã, passou seis horas da manhã, quer dizer, menos assustador, né? Você estava sabendo dessa pedra que ia cair na terra? Estava sim, é um deseoso, né? É, diz que essa pedra ia acabar com a humanidade, diz que ia ficar em extinção, digo, vai lá minha Nossa Senhora, agora pronto, o povo já com esse vírus que ninguém vê, agora essa pedra, agora essa pedra ia assustar de verdade, se alguém tivesse visto ela, hein? Porque assim, esse vírus, ninguém está acreditando, tem muita gente que não quer acreditar, não é todo mundo, né? Eu mesmo fico, tenho medo da gota desse negócio, que eu não consigo ver. Agora, se esse vírus fosse do tamanho dessa pedra, aí o povo estava se assustando, aí podia a fábrica fazer fralda, viu? É, tu estava com medo da pedra também ou não? Estava, não. Tu não estava, não? Estava, não. Estava com medo da pedra. Eu não ia ficar, o mundo da raça humana, Nina, hein? Mas aí ia todo mundo, não. Não, mas mesmo assim, tem eu, ainda preciso viver mais um pouquinho, preciso viver mais, tem minhas filhas, tem muita gente aí, vai, essa pedra ia matar, o que uma vez queimado ia morrer afogado, né? Mas é porque nas coisas onde não existamos, irmão, que é o único que eu penso assim, será que não seria melhor o que vai matar a mão do povo? Não, 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 que pague quem merecer, hein? É. É, quem tiver de merecer, é, que pague, né? Quem fez, eu não posso sentir uma dor de barriga por alguém que bebeu um litro de óleo. Isso é coisa. Né? Então, quem bebeu um litro de óleo, que dê a dor de barriga, porque aí não pode dar em todo mundo, então é assim, né? É verdade. Nina, e que música você vai querer? Hoje eu quero a música do Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi vai oferecer para quem? Maria Passa na Frente. Certo, Maria Passa na Frente vai oferecer para quem? Para todos os ouvintes do programa. Certo. É, porque, é como eu estou dizendo, eu não estava ouvindo, é porque assim, Nina, eu tenho uma pessoa da idade em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, estamos passando uma situação difícil, né? Dinheiro também não está fácil, aquela coisa pesou para mim, porque eu tenho que botar combustível todo dia, não é fácil, viu? Está difícil, não é fácil, todo mundo sabe disso, e aí também está chovendo direto. Aí eu digo, não, se eu sair numa chuva dessa aí, a coisa já está lascada, já está uma pedra, o espaço já tirou uma pedra em nós. Aí tem esse vírus, aí tem esse vírus, e aí o cara vai pegar uma gripe para ir parar no hospital, aí pronto, aí fica mais fácil. Então você tem que evitar as coisas, né? A gente tem que evitar. Eu sei que não é fácil, não é fácil também as coisas, mas a gente espera que as pessoas entendam, que a galera entenda, que a direção já entendeu, já viu e reviu a situação. Então a gente vai de acordo com o que vai, o tempo vai dando certo, não é? Não é fácil. Agora, graças a Deus, é que a pedra sumiu no mundo, viu? Estava numa preocupação. Ainda bem, Dinheiro, que não era todo mundo que sabia dessa pedra, não, viu? Eu sabia que eu sempre gostava de dar uma olhada nas notícias, no UOL, né? Aí eu acho que foi assim, ó, que eu dei uma lida sobre isso. Pois é, mas já tinha gente aí para ganhar mídia, que estava dizendo que era bater na terra, não é? É assim. Porque assim, tem que tomar muito cuidado com as notícias, né? Porque muita gente aí, algumas pessoas noticiam aí, que essa pedra ia atingir a terra agora dia 29 e acabar com a humanidade. É o contrário, ela passou a seis milhões de quilômetros da terra. Conta sim. Então a lua é trezentos e poucos mil, se eu não me engano, de quilômetro. Então a lua não chega nem a um milhão de quilômetro. Quer dizer, ela passou a uma distância tão grande que três milhões, seis milhões de quilômetros, é quilômetro, viu? Conta sim. Graças a Deus. E se ela, diz que depois ela volta aí com um tempo de novo daqui a 30 anos, não sei, que o povo diz, se voltar, volta com mais cinquenta milhões de distâncias para lá, que longe. É, Deus é, Deus é uma maravilha, né? Pois a música é de Padre Marcelo Rosco, qual é? Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente. Daqui a pouco a gente vai tocar Maria Passa na Frente, viu? Então um abraço para você, esse anime eu sei que não é fácil, mas vamos também deixar a alegria tomar conta de nós. Olha, Nina, deixa eu lhe dizer, quero lhe dizer isso para você, para você e todo mundo que está me ouvindo, tem muita gente ouvindo aqui, a gente na internet, pelo Facebook, pela Rádio Simão na Web, por tudo quanto é canal de comunicação aí, eu quero lhe dizer uma coisa para você, o momento que a gente tem que ser forte é nas horas difíceis, né? É, não, tem que se animar, independente, não, se viver um minuto, vive um minuto feliz. Com certeza. Enquanto tem oportunidade de viver, porque a vida é passageira, né? Isso. E assim, você ser forte naquela hora que nem você estava lá aquele dia comemorando, quem imaginava que nós, aquele dia lá no restaurante comemorando todo mundo, das profissões, quem imaginava que ia vir essa pedra e esse vírus? Ali estava fácil, todo mundo ali, daí o cara veio se animar e a hora dela. Claro que ninguém pode debochar, me entendam, não é? Né? É, me entenda. É, sim, não adianta, porque se a gente ficar triste, fica pior ainda. Tristeza não resolve nada. Vamos ser fortes, né? Ser fortes. Nina, um abraço para você, uma boa tarde. Valeu, minha querida. Tchau, tchau. Tá, isso é Tica FM, programa de meus amigos. Falei com Nina, chegando música de Tica, com ele, com Eduardo Costa, para você que está assinando ali, boa tarde. Aquele abraço, vem para cá, vem para a boa, boa tarde. Quem sabe você? Pensava em você, vivia você, vivia você, amava você, era só você e eu, o nosso corpo aqui, o nosso... Nosso amor particular, o nosso jeito de amar... O vento passou e o mundo girou O sono acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu sou o primeiro Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste, ele chama de amor Você não desiste, quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Com essa forma que você tá bebendo Com essa forma que você tá bebendo Com a ferida que não fica triste Aí me liga e me pergunta Ainda tô aí Com essa moda que você tá ouvindo Com a saudade que você tá sentindo Você perdeu a dor da sua vida Você era feliz e não Você era feliz e não Sabe o que eu ia me falar Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste, ele chama de amor Eu não desiste, quer saber onde eu tô Ainda tô aí Com essa forma que você tá bebendo Com essa forma que você tá bebendo Com a ferida que não fica triste Ainda tô aí Com essa forma que você tá bebendo Com essa forma que você tá bebendo Você perdeu a dor da sua vida Ainda tô aí Com essa forma que você tá bebendo Com essa forma que você tá bebendo Com a ferida que não fica triste Ainda tô aí Com essa forma que você tá ouvindo Com essa saudade que você tá bebendo Com a ferida que você tá bebendo E não sabia E não sabia Ainda Boa tarde Ismael Boa tarde Ismael Souza Boa tarde Edinaldo Freitas Abraço aí pra você Tá certo Edinaldo Liga pra nós aí qualquer coisa Pede tua música aí por o Facebook 3521-3254 Liga, participa de qualquer lugar do Brasil E do mundo 3521-3254 Trocamos meus amigos Chegando aí amado Batista Igualzinho a você aí Pra você que tá na sintonia Nossa amiga Bernadette Do Seminário Crato Alô Crato Boa tarde Aquele abraço Edinaldo Freitas Boa tarde Tico do Frango Boa tarde Alô galera Boa tarde Vai deixando sua mensagem aí Aqui Nos comentários do Facebook Você que tá ouvindo Que a gente manda pra você Se me lembra Boa tarde Boa tarde No encontro casual Você perguntou Nas horas Meio sem jeito No olhar Deu pra que sua Começamos Começamos Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa comporta Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz O grande perguntou Eu tampouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Qualquer outro Qualquer De respeito Como uma das novas Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era assim O que é bom? Qual é a coisa? Eu acho que é muito forte Eu quero falar Eu quero falar Eu quero falar Se essa cruz é se incomoda Com uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Que eu te pergunto Nem um pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um mundo Te respeito como muitas normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que perder O preconceito fez você Lir como talvez Mas isso não me consiga você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que perder Você vai ver que eu sou igualzinho A você 105FM Programa Team Amigos, boa tarde Vem pra cá, vem pra boa Liga, participa De qualquer lugar do Brasil E do mundo Você que está na sintonia Aquele abraço 3521-3254 Atendendo a pedido aí Do esposo Do nosso amigo Bernadette Aí no seminário Ele pediu Chegando aí pra ele Aqui a música boa dele O saudoso Valdir que soube Vamos sim, amigos Boa tarde Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes Eu não sou cachorro não E por isso Eu vou encontrar A pior coisa do mundo É o meu amor Sendo enggramado Quem desprezo O grande amor Não merece Ser feliz Nem tampouco Ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou paixão A pior coisa do mundo É amar sempre encarnado Quem despreza o grande amor Já não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou paixão Eu não sou paixão Não saia da sintonia Daqui a pouco na 105 FM Tem mais músicas Simpantizado Apoio cultural Sempre simpatia Apoio de casa cratense Chegou no mercado Volta Pichoto Na cidade do Grato Atacadão das Frutas Atacadão das Frutas Frutas, legumes e verdura Todos os domingos Temos uma grande promoção Atacadão das Frutas Aceitamos cartões de crédito Nosso WhatsApp 999-8490-29 Atacadão das Frutas Organização Dede Hortifruti Atenção cariri Vai construir Vai reformar Procura agora mesmo O Gesso Santa Fé Só lá você vai encontrar Gesso Ganito Mármore Vidros Bocs superados Forro IPVC Gesso Santa Fé O nosso telefone 35 23 88 77 Ou 99689 44 43 Ou 9 9804 5 4 12 Ou 9 9 2 08 8 8 71 Gesso Santa Fé No Cato Ceará Nosso lindo preço Avenida JPP Menezes Número 29 Cata Veira Cato Ceará Imagina contratar telefone fixo E ganhar o dobro de velocidade Sua internet Na Brisa Net é assim Assine um dos planos De telefone fixo E ganhe o dobro de velocidade Internet Mais Chips Brisa Móvel Confira o regulamento Em nosso site Ou ligue 0800 281 30 17 E aproveite Brisa Net Levando rumo a Deus Dicas para economizar água Seguindo simples dicas para economizar água Você será capaz de poupar centenas de litros Desse recurso fundamental Ao lavar a louça Primeiro procure retirar o excesso de sujeira E somente depois Ligue a torneira Enquanto estiver ensabuando a louça Evite ficar com a torneira ligada Uma dica da SAEC Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato O que é o comercial de bebidas? Tem uma super novidade pra você Você não precisa mais perder tempo com ligações Entre agora mesmo na Play Store Baixe e instale o aplicativo Tenda Albergue Vem em poucos cliques você faz seu pedido E recebe em sua casa com a entrega mais rápida do Crato Tenda Albergue Comercial de bebidas Rua Nelson Alencar 238 Em frente a Praça Cristo Rei WhatsApp 999-07-42-22 Estamos de volta pra você Aqui na Melhor, Aqui na Boa Olha e vamos aqui galera Trazer pra vocês A gente vai trazer informação de algumas lives Que foi feita aí em casa Para você dos artistas Eu sei que você acompanhou Mas aí eu não sei se você vem acompanhando Antes vamos aqui até o telefone Olha o telefone, boa tarde Oi, boa tarde Tudo bem, quem fala? Quem fala? Oh, meu amigo Ayrton Silva Como vai você meu patrão Quarentena 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 em casa sem dúvida nenhuma Ah, então Silva, agora você como comunicador experiente O que você está achando desse período Desse acontecimento que pegou toda a humanidade de surpresa? Olha, seu pai Olha o pai Quem fala? É uma situação especial É, é uma situação especial É, é uma situação especial Não toque, muito Outro bem Todos anos Se a gente, por exemplo, ele Machete Apoe decide Esse contrato Que tem certos Seu Por exemplo E não há mais os mesmos pressionários, não vou te dizer que é, mas, olha, se você vai me falar, tem gente que diz que o nosso governador valeu primeiro, à frente das situações, eu mostro sim para que as coisas vão acontecer, mas o povo é tão baixo, cara. O povo não está encarando, não está ficando sabendo realmente o tributo, não sei, desse milho, certo? Então, tudo tem que cuidar. Eu acredito que aquilo agora vai passar, essa que é a minha verdade, eu estou cedo, eu estou adorando, de manhã, meio-dia, e a tarde com o Cadre Arriba, com as lotes. São três, e três, na Mestre, orações, que dão adeus a Nossa Senhora das Santa Chaves, que nos livrem, todos os nossos parentes, amigos, para o ter, que as coisas, logo, logo, venham, finalizar para a gente dar sequência ao nosso trabalho, buscar para ver as nossas coisas, que a gente gosta de fazer. E, até o tempo, esperar, né? Esperar que vai acontecer isso, mas eu peço, carecidamente, fique em casa, remite as liberações. Mas, essa é a mensagem mais correta contra esse vírus que vem causando o transtorno ao longo de ter, não é? Eu acho assim, quem sou eu, não sou especialista, sou um mato velho da Baixa, do Maracujá, do peito da Chapadação do Araripe, do interior de Ceará, mas eu acho o seguinte, com, já vai o quê? Um mês e meio, dois meses, que foi avisado, e que foi pedido, e foi também lançado esse plano de ficar em casa e também lançar dinheiro para o povo. Se o povo tivesse se mantido em casa, tivesse passado quinze dias, todo mundo, sem exceção, tivesse ficado em casa, esse vírus tinha se acabado. Porque, se está todo mundo em casa e ninguém pegou quando aquele... ele tinha que se acabar, não é, Ayrton? Exatamente. Ele só, ele só está crescendo porque teve alguém que circulou ele, e alguém foi circular para pegar ele. Exatamente. Eu, e o nosso crescimento, meu amor de Deus, em casa, em casa, em matriz que eu vou dizer, é um discurso tão grande do que a pessoa se atestiu com a idade, que eu cumpri muito com a idade, e com as pessoas também, os que fazem a rádio do São Francisco, eu sei que logo vai passar, e eu estou te confiando muito na palavra de Deus, na mensagem do que o padre e o Jesus, nós vamos abrir os hábitos há tantos dias desses prisionários. Eu tenho a declaração, graças a Deus, desde o tempo, nós vamos chegar lá e vamos sair com as pessoas com os irmãos. Vamos, todo mundo junto, numa só finalidade, não é? Exatamente. Aí, tu e você, vai deixar um abraço ou uma boa tarde para quem, meu querido? Ah, parabéns, eu vou mandar um abraço a você. Obrigado. Todos de casa, convido, vocês, seus atrasos, aqui, esse novo próximo episódio à frente, não é? Jornalismo, muito bom, claro. Seu vivo é muito claro, não sabe? Rapaz, me fugi um pouco agora da memória. Ah, eu sigo, seu cara também. Cara Novos, com certeza. Certo. Certo. E qual é a música? Ah, eu gostaria de ouvir a música, qualquer música, querido. Hum, eu toquei a música, que está a mesma coisa. Daqui a pouco a gente toca, pode reginar umas outras para você, tá certo, meu querido? Um abraço, meu querido. Um abraço, meu querido. Um abraço, meu querido. Maravilhista, locutor esportivo, Ayrton Silva, tem mais alguém aqui na linha. Alô, telefone, boa tarde. Alô, boa tarde, Ricardo da Vila Lobo. Boa tarde. Alô. Maravilhosamente bem, agora falando com você, melhorou. Ricardo, conta para nós como é que está essa tarde gostosa aí na Vila Lobo. Eu e eu, completamente, só em casa aqui. Só em casa, né? É. Nesse momento, nesse momento a gente, a gente, a gente estando sem coronavírus já está bom, né? É. Não é verdade? Hum? Meu amigo, é, Ricardo. Vai mandar um abraço, uma boa tarde para quem? Vou mandar um abraço para minha mãe e para o meu pai. Ele é Romário, é, é, a Fiona, é Valéria. Aí é a família Mariana Maria. Eu vou mandar um abraço para você. Maravilha, então, um abraço, uma boa tarde. Valeu, meu querido? Boa tarde. Tchau, tchau. Tá aí, 105 FM, programa Simão e Amigos. Falei com o Ricardo. Para você que está assistindo, boa tarde. Simão e Amigos, aquele abraço. Vem para a boa, vem para a melhor. Simão e Amigos, aqui. Boa tarde. Eu não estou chorando. Simão e Amigos, abraço. Falamos aí com o Ricardo, com o Ayrton Silva. Boa tarde. Simão e Amigos, boa tarde. Olha só. 3, 5, 2, 1, 3, 2, 5, 4. Vamos de música. E até o que a senhora... Daqui a pouco a gente está de volta com a galera. Boa tarde, boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Simão e Amigos. Simão e Amigos. Simão e Amigos. Tô fazendo o meu testamento. O solteiro aqui tá morrendo. Baixei a guarda, tomei uma na cara, a pele e peixi. Vai cair na vizinha de novo. Abri a botada, minha vida, ela pulou pra dentro. Sextou, mas eu não sextarei. Isso aí, Cintiq FM. Programa Cintiq, meu amigo. Boa tarde, boa tarde pra você. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Olha, gente, pra você, a gente tá aí, a gente tá com um canal no YouTube. E pra você que tem ou não tem canal no YouTube, tanto faz, você pode ver aí as bandas que mais estão alcançando visualizações na live. Olha, o Tiago Brava, esse que tá tocando. Tiago Brava fez a live. Na live dele, ele já vai alcançando aí 785.950 visualizações. Vamos aqui, sabe quem? Vamos aqui, Caninana. Vamos ver Caninana que fez a live por o site suamusica.com. Bom, a live do Caninana tá, deixa eu conferir aqui, em 416.193 visualizações. Essa foi a live aí do Caninana, né? Vamos de mais live aqui, deixa eu conferir aqui. Tudo isso, esse resultado, você pode conferir no canal Simão na Web no YouTube. Você vai lá e você vai, aperta a playlist, tanto pra você ser inscrito, como pra você não ser inscrito. Você vai lá, coloca no YouTube Simão na Web e daí você, na playlist, você vai procurar lá a playlist, bandas, live das bandas que você vai ver lá, com certeza, todas as lives de bandas, né, que foi feito no YouTube. Vamos aqui pra live de Bruno e Marrone. Olha aí, ó. Bruno e Marrone, 28.761.978.000 visualizações. Até agora, né? Isso quer dizer que vai crescer muito mais. Cada dia que passa vai crescendo, pessoal, vão visualizando. Se vocês quiserem ver aí vocês do Facebook, vá lá no canal Simão na Web. Se não for inscrito, se inscreva. Vamos aqui a do Rei, né? Vamos aí pra você que é o Rei Roberto Carlos. Rei Roberto Carlos. A live do Rei Roberto Carlos até agora tem 9.647.456 visualizações. A live do Rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Pra você que tá na sintonia, tem mais live aqui. Tem live, galera, de mais de 120 artistas na live do canal Simão na Web. Vamos aqui a live de Pablo. Live de Pablo que até agora já vai alcançando aí 2.577.558 visualizações. E você pode acompanhar também aí até o canal Simão na Web. Vamos aqui. A live se juntou Solange e Marcia. O nome de Marcia e Filipe. O nome da live foi... Elas criaram o nome. Elas criaram Sol Mar. As duas juntas até agora já atingiram 1.757.133 visualizações no YouTube, viu, galera? Então, se vocês quiserem saber, vai até o canal Simão na Web. Se inscreve, se inscreve, dá o like, né? Amanhã... Hoje nós estamos no final da programação. Amanhã a gente vai dizer quantas pessoas gostou, deu o like e quantas pessoas não gostou da live de cada artista, né? Isso é algo. As transmissão. E apoia isso. Para você que está na sintonia, deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais uma live aqui, deixa eu conferir aqui mais uma live de artista enquanto vai aqui. Vamos aqui um conhecido, né? Que vocês gostam muito, todo mundo gosta, o Brasil gosta, o Brasil conhece. É o Belmarx. O Belmarx tem 4 milhões e 920 e 854 visualizações. 9 milhões, 920 mil e 854 visualizações. É as visualizações aí do Belmarx. Quem lembra do Belmarx, né? E tem aí muito mais banda para vocês acompanhar, né? Tem bandas com certeza para vocês acompanhar live. Só ir lá no canal Simão na Web, mais uma vez. Lembrando, só ir no canal Simão na Web. Você vai ver aí as lives, né? De toda a galera, com certeza, de tudo quanto é banda. Tem mais de 100 bandas para você, né? E a gente vem acompanhando todos os artistas. Todos, mas todos sem exceção. Quando tem live no YouTube, a gente pega lá, leva lá na playlist, né? E com certeza vocês podem acompanhar no canal Simão na Web. Amariga. Vai, Tonhas! Vai! Vai, Tonhas! Vai, Tonhas! Vai, Tonhas! Bearam! Ele vai ficar uma baixaque deỗ- cadre. Ele vai ficar uma musah- neighboring. De toda a gente colorful Esperou-se com uma描ção de um papel. Até mais. Mighty download, tudo quanto é intraúnico A gente muita moça muda até mais pra Você foram esconder aqui pela noite. A gente teve uma消 warna para os artistas. E aí Irmão e amigos, boa tarde Vem pra cá Vem pra melhor, vem pra boa 35, 21, 3, 2, 5, 4 Boa tarde Quem tem Maria como uma Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Seja minha luz Maria passa A frente Que alegria Para o Marcelo Rocha O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te perdoar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Que nem Maria como uma Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Cruz da grada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Seja minha luz Maria passa A frente Pisa na cabeça Pisa da serpente Pisa na cabeça Da serpente Intercede junto a Jesus Cruz da grada Cruz da grada Seja minha luz Seja minha luz É para você que está na sintonia Dizendo para você Que nunca desfaça de uma pessoa Quando você estiver subindo Porque senão você pode encontrar Quando você estiver descendo Lembre-se disso Um abraço aí para vocês Uma boa tarde Se cuidem Usem máscara Lave as mãos Tudo de bom para você Vamos se cuidar Vamos se prevenir Lembrar Lembrar para vocês Não vão esperar É porque fulano diz isso Fulano diz aquilo não Você tem que fazer Para você Está certo? Porque se você tiver O seu próprio cuidado Você não vai ser atingido Por essa situação Por esse vírus Entendeu? Então as pessoas Não podem Estar esperando Só Deus É bom Bota isso na cabeça Só Deus Só Deus por nós E depois de Deus Você tem que fazer a sua parte Não adianta Ficar esperando por ninguém Se a gente não fizer A nossa parte Com certeza Podemos ser atingidos Isso qualquer um de nós Podemos ser atingidos Por esse vírus E aí Fica difícil Então a gente vai ficando por aqui Desejando a todos Uma boa tarde Uma boa tarde A todos Que com certeza Estiveram com a gente Deixar para você Muita sorte Muita felicidade Uma boa tarde Uma boa tarde A todos e a todas E fiquem todos com Deus Vem aí A 105 FM Vem aí Nosso amigo Valdo José Com o programa Na linha do tempo Lembrar O que eu venho dizendo O que eu venho dizendo Agora está acontecendo Só se você não quiser aceitar A verdade Mas o que a gente É... Com certeza vem dizendo Vem acontecendo Um abraço aí Para o DJ É... Alô, DJ Iberinha, aquele abraço Fique com Deus, DJ Iberinha Amanhã a gente está aqui de volta A partir das 14 horas a gente vai fazer de tudo Para estar aqui amanhã, está certo? Um abraço, fui, fiquem com Deus E até amanhã, se Deus quiser Sim, meu amigo, Centro Fica FM Programa Sim, meu amigo, na melhor e no melhor Boa tarde, o mundo é de todo mundo Mas com certeza os bons Sempre sairão na frente Os inteligentes sempre estarão na frente E dessa vez os inteligentes E os bons que se cuidam bem vão estar Sempre vivos, fui